Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então, olha só, hoje eu vou estar gravando esse vídeo aqui pra responder perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, tá aparecendo aqui na tela pra você me seguir. ArrobaBiboyFlyBoyTV. Vai lá me seguir, porque lá eu posto basicamente tudo que vai passar aqui pelo meu canal. Eu dou um pequeno spoiler lá no meu Instagram. Então, quem me segue lá já fica acompanhando basicamente o que vai sair aqui, mas é coisa muito breve. Beleza? Então, acompanha o vídeo que eu vou estar respondendo algumas perguntas pra vocês referentes que me fizeram lá no meu Instagram. Bom, galera, a primeira pergunta de hoje foi que me fizeram no Instagram. E quando vão parar de mentir e enrolar pra fazer o MOVAS? Bom, aqui estavam me perguntando sobre o MOVAS na rua, né? Até onde eu sei, eu estava conversando com o organizador deste evento, né? Do MOVAS na rua. Que acontece em Manaus e em várias cidades do Brasil. Esse ano, né? Quer dizer, o ano passado, 2020, aconteceu o MOVAS. Foi bem antes, eu acho, da pandemia. Aconteceu no Teatro Amazonas, entendeu? Então, ou seja, não houve mentira e nem enrolação pra fazer, né? Apenas não aconteceu em 2021, né? Por causa da pandemia, né? Que até agora ainda não se dissipou, né? Ainda não acabou. Enfim. Ou seja, não teve enrolação nenhuma, nem mentira pra fazer. 2020 teve mesmo com todas as dificuldades que no momento ele estava tendo. Beleza? Então, respondendo essa pergunta aí, já era. Ok, gente. Próxima pergunta, é... Foi de um b-boy que me fez também essa pergunta lá no Instagram. Esse tempo que você fica sem os treinos de breaking, não te preocupa? Tipo, as manobras ficam pesadas, coisa do tipo? Então, é... Todo esse tempo em que eu estava machucado, pra quem não sabe, eu estava machucado do ombro direito. Entendeu? É claro, eu tenho outros machucados em outras partes do corpo, mas... Mas assim, o que estava mesmo me prejudicando era a parte do ombro, né? Porque... Pra quem é b-boy, b-girl, sabe que a gente trabalha muito essa parte. Que... Se machuca, fica impossível você treinar. É muito difícil trabalhar com o ombro ruim. E eu me machuquei... Digamos assim, como eu posso dizer pra vocês, eu não me machuquei exatamente. Eu não peguei nenhuma queda. É... Não fiz movimentos, assim, de corpo frio. Simplesmente começou a doer. Eu não consigo explicar isso. Mas o fato é que eu me machuquei desde fevereiro de 2019. E até final de 2020, eu estava treinando, fazendo apresentações. Participando de tudo envolvendo o breaking com o ombro machucado. Gente, é muito ruim. Deus me livre. Porque... Eu não estava competindo em 2020 por causa disso. Eu não ia conseguir dar... 100% de rendimento numa competição, entendeu? Tanto com o ombro ruim. Então... Eu acabei que eu não competi em 2020 por causa disso. E também por causa de outras questões. Que, no caso... Eu pretendo falar em outro vídeo gravado pra vocês. Que vai ser um vídeo falando mais sobre... Especificou esse assunto de... Competir. Ou que fala sobre valorização, entendeu? Mas é isso. Respondendo a pergunta do mano. Me preocupa muito, sim. Eu não treinar, entendeu? Mas eu não estava parado 100%. Eu não estava treinando o break... Inteiramente, assim. Mas eu estava treinando outras coisas. Eu estava fazendo bike. Eu estava correndo. Eu estava fazendo cardio na praia. Treinando salto na praia. Onde eu estava, né? Que era no Guarujá. Entendeu? Então, assim. Eu ficava preocupado porque... Se você não treina... A parte do seu break, né? O b-boy, b-girl. Quando você vai dançar ou competir... Fica tudo enferrujado. É impressionante. Você pode estar a 100%. Fisicamente. Seu corpo está leve. Não está pesado. Enfim. Mas se você não treina... O break, mesmo as suas sessions, os movimentos... É como se você não tivesse... É como se você não tivesse levinho, entendeu? Como se tivesse em forma. Então, é muito... É muito alinhado essas duas coisas. O seu... O seu físico... E o seu treino. Tem que estar alinhado os dois. Se você não estiver alinhado... Um dos dois desanda na hora. Então... Respondeu a sua pergunta. Me preocupou muito, mano. Mas... Eu não estava 100% parado. Então, gente. Teve quatro perguntas nesse vídeo. Todo, né? Mas... Eu vou separar ele em três vídeos. Foram quatro perguntas. Mas eu vou separar ele em três vídeos. Porque... Teve duas respostas que levou nove minutos. Eu respondendo. Entendeu? Que é para poder ficar bem esclarecido para vocês a resposta, né? Então, eu vou separar esse vídeo em três partes. Eu vou postar a primeira parte. Hoje. Aí você vai ver... Esse primeiro vídeo hoje. E aí, em seguida, eu vou postar o segundo. A terceira parte e a terceira. Beleza? Para ficar separadinho e no vídeo não ficar muito longo para vocês, né? Ficar um vídeo... Todos os vídeos de nove minutos. Beleza? Mas é isso aí. Aqui eu estou finalizando a primeira parte, né? Com duas perguntas respondidas. E aí, depois, o segundo vídeo vai ser respondendo uma pergunta só. E o terceiro vídeo respondendo uma pergunta só também. Beleza? Então, é isso. Acompanha aí a segunda parte e a terceira. E é nóis. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Qual é a definição de vocês, qual é a visão sobre isso. Beleza? Até mais.